Está em fase final as gravações do mais novo filme da TV educativa, Manega Avião. O repórter José Luiz esteve no distrito de Jurucê, onde estão sendo gravadas as últimas cenas. 3, 2, 1, gravando! Senhores, vocês têm ideia de qual é o assunto que o prefeito convocou essa reunião para hoje? Eu não sei, mas se for para pedir a coleta da missa do domingo, para tapar a roupa no caixa da prefeitura, não conta comigo. Calma aí, seu papo. A coisa não é bem assim. Eu acredito que essa reunião até se trata mais de questões de segurança na cidade. Estamos na Praça Central de Jurucê, acompanhando a gravação do filme, o 14º filme produzido pela TV educativa, Manega Avião. Os atores levantaram por volta às 5 horas da manhã, quando foi às 6 horas, todos já estavam aqui em Jurucê para as gravações das primeiras cenas. Gilberto, qual é a satisfação de participar do 14º filme produzido pela TV educativa, Manega Avião? É um prazer sensacional. Nós estamos finalizando mais este filme, que vem contribuir com a nossa cultura, que já faz quase 20 anos já que nós estamos nessa luta. E eu quero agradecer a todo o pessoal que tem empenhado, que tem nos ajudado, seja pequeno ou com grandes coisas, ou com grandes tempos, disponibiliza tempo, vestuário. Eu quero agradecer a todos, que é de coração o meu muito obrigado a todos vocês que fizeram com essa obra, entendeu? Ser finalizado o filme Manega Avião. Lívia, fala um pouquinho da sua personagem. Bom, a minha personagem é uma jornalista, né, junto com o Siena, e a gente chega assim, nós somos de uma cidade grande, vivemos em uma cidade do interior, então a gente é bem assim, com roupas diferentes, maquiagem, somos bem escandalosos, essa é a intenção do personagem, o personagem mais engraçado. Quanta vez você já participou dos filmes? Esse é o quarto filme, já fiz três, esse é o meu quarto filme. Bom, o Carlos Alberto Siena teve uma participação brilhante no filme Aconteceu Naquele Dia. E esse filme, qual que é a tua participação? Ah, esse filme eu faço um papel meio diferente, né? Siena, você já participou de quantos filmes da TV Educativa? Se eu não me engano, acho que é o sexto filme, é o sexto filme, e eu tô gostando muito desse filme também, é muito bom, muito gostoso, a união do pessoal, o pessoal que tá trabalhando pelo filme, faz com amor, não faz por obrigação, é muito bom, tá muito gostoso mesmo. Levantar de madrugada vai vir gravar? Vem também, se precisar, segunda de manhã, domingo à noite, vem também, não tem tempo ruim com nós, não. Eu sou um telegrafista, sou chefe da estação, é um personagem meio simples, mas é que recebe o bandido, né, o forasteiro que vem da cidade de Mendonças, e o que importa é colaborar, é um personagem simples, mas é que a gente faz de todo o coração, que a gente gosta de participar de mais um filme da cidade de Brodowski, né, que a gente sente orgulhoso, que vai ficar pra história também, na cidade, né, mais um filme que fica marcado pra história. Você acha que falta mais gente participar, colaborar? Sim, sim, acho que tem, falta descobrir novos talentos, né, pessoas novas que gostam de participar, que gostam de colaborar, e está vindo com a gente participar dos nossos filmes. Bom, agora eu vou conversar com os dois diretores, um é diretor geral, o outro é diretor de cena. Diretor de cena, eu sei que é difícil você fazer aquilo que você quer, né, porque tem que ter a colaboração do câmera, a colaboração dos atores, como é que você está analisando o filme Manega Avião? Não está sendo fácil, mas a gente está se empenhando, vai ter novidade, é a única coisa que eu posso falar que vai ter novidade pra vocês. Manega Avião, você é o ator principal do filme, um dos Manega Avião, né, tinha dois ou três Manega Avião, como é que você está vendo o personagem, está gostando de fazer? Bom, Zé Luiz, eu comecei, eu vou ser o Manega Avião, mas o Manega Avião, falso, né, então, porque tem dois, três Manega Avião, o menino, o que morreu, e eu que vou ser o Manega Avião. Então, eu sempre quis fazer uma cena assim, então eu estou adorando fazer, estou dirigindo esse filme, eles estão me ajudando, todo mundo me ajudando, apoiando, precisa de um, vamos lá, é na hora, e eu estou muito contente, quero ver se lança esse filme na Praça Cândido Portinari, no dia da Semana de Portinari, no Centenário de Brodowski. Delegado, delegado, vamos começar! O que foi, rapaz? O que aconteceu? Toma, delegado, só um telegrama, acabou de chegar. Tá aqui. Mas, não é coisa boa, não. Pode ir embora, rapaz! Inácio, García, vamos lá. Quanto a gente vai, delegado? No caminho, explico. Vamos lá! Pra você! Vai, pode ir! Ferra aí! Vai, pode ir! Vai, pode ir!